Fonte do funk, é só Mandela É a fonte do funk, tá bom? Toma, 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 dona Ela se tocou com muita força e machucou Perú do pai, perú do pai, perú do pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai No teu baridão, pleguei só na sereca Garota na piroca no teu baridão Coloca a sereca em mim que eu boto meu piramito Coloca a sereca em mim que eu boto meu piramito Vou socar na tabu, cê tá de novo, vou socar na tabu Vou socar na tabu, cê te depo, te depo Tô gostando, tô gostando, tô gostando Ela aceitou, com muita força e machucou Perul do pai, perul do pai, perul do pai Ai, 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 meu caralho Ai, 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 meu caralho Ai 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 cherequinha ai 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 aiékú tá bom Flequera seta victóng, garota na piroca no teu baritão Coloca a chereca em mim que eu boto meu pirãnitô Vou socar na tua bucita e depois eu vou socar no trônio Sôcar na tua bucita e depois e depois Tô gostando, tô gostando Tô passando